Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal vai ser vídeo de produção e vai ser vídeo de produção com sobrinhas ainda que eu sei que vocês gostam muito então já aproveita aí pra você se inspirar, usar suas sobras aí. Aqui gente, eu já separei minhas sobrinhas tons de marrom eu fiz essas bases aqui há muito tempo atrás e eu ainda tenho várias aqui e eu tenho encomenda pra poder produzir então eu vou estar utilizando essas bases aqui que eu fiz há muito tempo atrás e quando elas acabarem eu vou fazer mais bases ainda porque esses tapetinhos aqui eu sempre vendo. Esses tapetes aqui são aqueles famosinhos de 18 reais que eu vendo aqui, que é no atacado pra revenda, a cliente comprou um kit ali de tapetinhos eu envio pra ela, a medida vai dar em torno aí de 60 por 45 e aí gente, eu fiz esses várias bases aqui pra ir adiantando o meu trabalho, né? Trabalhei por muitos dias e gravei vlog aqui também pro meu canal se você não viu esse vlog, se você chegou agora aqui no meu canal, eu vou deixar o link desse vlog aqui na descrição do meu vídeo, onde eu mostro fazendo todas essas bases aqui. Eu trabalhei por longos dias e lá eu mostro tudinho bem ali o passo a passo de como eu fiz, né? Esse daqui, pessoal, é uma imitação do Tapete Mari só que ele tem dois square e são assim lindos e eu fui usando ali as cores que eu tinha e eu tinha aqui, pessoal, essa mesclagem aqui tons de marrom que é esta mesclagem aqui, olha só que bonita que ela é e eu ainda vou utilizar ela aqui no tapete, eu pretendo passar uma carreira pela volta inteira aqui do meu tapete pra gente ver aqui como que vai ficar eu acredito que vai ficar muito bonito não tenho certeza se eu vou utilizar, mas eu acho que eu vou, então bora lá, né gente? é assim mesmo, né? e aqui eu já tenho então as bases, que são esses squarezinhos aqui que é com esse negócio redondo aqui não é aquele quadradinho, ó, vou chegar até mais próximo aqui pra mostrar pra vocês e é lindo, né gente? quem aí gosta de tons de marrom? eu gosto muito e vendo muito então por isso que eu faço bastante e vocês veem aqui bastante no meu canal já peguei aqui minha balança que é a melhor amiga pra quem vai trabalhar ali com sobras, né? a gente vai pesando aqui eu peguei um tom de marrom café uma sobra bem pequena, ó aí aqui eu achei esta sobra aqui também não sei do que que é isso aqui mas é bem pouquinho, gente eu pesei, isso aqui não dá nem 50 gramas e eu trabalho com sobras assim nos tapetes, assim eu vou pesando ali na balança e vamos seguindo, né? aqui eu tenho essa bolinha de bege que é uma sobra de outro trabalho que é o mesmo bege desse daqui e esse daqui eu vou usar no bico, ó ele tem bastante então vai dar certo aqui pro que eu tô pensando, né gente? então eu vou usar esses materiais aqui pra trabalhar hoje vou fazer aqui algumas carreiras e vou vir mostrando pra vocês, tá? aqui inicialmente eu emendei no cru e passei aqui 4 carreiras, tá? agora eu vou seguir aqui fazendo mais carreiras eu vou ver aqui como que eu vou fazer se eu vou começar aqui com essa cor aqui um pouquinho, né? eu vou fazer com essa bolinha aí eu faço com essa depois com o marrom café não sei vou ver aqui eu vou ver aqui certinho e daí eu venho mostrando pra vocês já que não tenho muito material aqui é tudo tons de marrom e eu vou fazendo assim, tá gente? é que tenho aqui clientes que gostam mais do neutro, né? então eu vou usando minhas sobras e vai ficando tapete neutro também eu gosto dessa pegada também pra mim é mais fácil de vender do que o colorido, né? então eu sempre vou trabalhando ali tom com tom mas então, gente, eu vou iniciar aqui a crochetar vai ser rapidinho porque as minhas bases já estão assim então agora é só finalizar aqui o tapete, né? então eu vou ver aqui como que eu vou usar essas cores e já eu volto aqui mostrando mais pra vocês então bora crochetar! crochetei aqui um pouco e olha só como é que tá aqui a minha produção eu passei uma carreira de bege bem aqui, ó vou chegar bem próximo pra mostrar pra vocês então foi uma carreira de bege e uma carreira daquele marronzinho é um caramelo assim um pouquinho mais escuro que eu tinha uma sobra e fiz isso nos dois tapetes e aí acabou sobrando um pouquinho daquele caramelo e aí, pessoal, o que que eu fiz? eu peguei e fiz dois square deu pra mim fazer que é essa parte aqui central, né? eu posso tá usando aí em algum tapete que eu for fazer então já aproveitei aqui pra fazer e aí, gente, eu acho que eu já vou fazer a base, né? desse tapete já pra deixar pronto que assim que eu tiver um tempo e material sobrando eu pego a base aqui, né? e vou fazendo as combinações porque daí já fica pronto, gente porque pra fazer esses miolinhos aqui é tipo assim, é um tempo, né? e assim ele já fica pronto então eu vou aproveitar que eu tenho aqui essa mescla eu vou fazer mais quatro desse daqui e daí eu vou fazer assim, ó vou colocar um desse daqui de um lado e outro de outro e esse liso vai aqui no meio, ó eles são cores bem parecidas então vai ficar muito legal e como eu não queria guardar sobras eu já tô fazendo dessa maneira, gente eu tô com a sobrinha aqui já cato ela já vou gastando inteira aí aqueles arremate, né? jogo fora e já fico livre não fico guardando bolinha de nada, né? e isso acaba embolando muito, né? então eu gosto de fazer assim é bem mais prático já começa a fazer assim também que você vai eliminando todas as suas sobras e além do mais, iniciando trabalhos pra vocês fazerem depois, tá? então eu vou fazer vou pegar um verde ali que vai combinar já vou passar o verde também eu vou deixar prontinho aí é só fazer as partes cru, né? na próxima vez e daí finalizar o tapete vai ficar muito prático bom, aqui o outro, gente eu vou mostrar aqui o outro porque o outro eu já fiz um pouco mais só que daí, né? teve um probleminha aqui mas eu vou mostrar pra vocês, ó aí eu passei três carreiras aqui de marrom café olha só a lindeza que tá ficando, né? tá brotando aqui um tapete lindo e eu pesei aqui e eu vi que vai faltar dez gramas pra mim conseguir fazer aqui as três carreiras nessa base aqui aí o que que eu fui fazer, né, gente? eu fui lá procurar mais marrom e eu encontrei aqui do mesmo marrom, ó então eu vou usar apenas dez gramas desse rolinho aqui e ainda tenho certeza que eu vou finalizar aqui com essa pequena sobra então esse vídeo aqui, pessoal eu vou conseguir finalizar com um monte de sobrinhas, né? e depois vou utilizar agora, depois que eu fiz essas coisas aqui de marrom café eu vou utilizar esse daqui em volta vou passar uma carreira de mescladinho porque eu amo e fica lindo aqui nesses tapetinhos, ó vou até estender o outro gente, marrom é uma combinação maravilhosa, né? e aí o bico vai ser nessa cor então, olha só que produção linda então, gente ai meu Deus o galo aqui acho que vocês escutaram aí no fundo, né? mas então, gente vou continuar aqui a minha produção e logo, logo eu volto aqui mostrando pra vocês o resultado final e aí e aí Voltei aqui com o resultado pra mostrar pra vocês esse par de tapete que eu fiz com sobras. Olha só que coisa mais linda que ficou esse resultado. Como aqui fora é um bege, então ele ficou um tom clarinho, mas tá um pouquinho mais escuro do que tá aí parecendo pra vocês, tá? Ficou maravilhoso esse par aqui. Ninguém fala que ele é feito com sobras, né, pessoal? Olha a riqueza que ficou de detalhes, né? Eu gostei bastante de fazer aqui esse degradê aqui e finalizar aqui com esse tom de bege, que é uma cor clara, mas que também deu um charme aí maravilhoso. E essa base cru também ficou incrível, gente. Olha só que bonito. Como eu falei pra vocês, eu ia passar uma volta inteira aqui de mescladinho. Aí eu comecei a fazer, eu vi que não tava ficando tão legal. E aí eu peguei o outro tapete e passei umas carreiras assim em bege pra ver como que ia ficar, o qual que ia ficar mais bonito, né? E eu vi que passando ali o bico inteiro no bege ia ficar mais bonito do que se eu usasse o mesclado aqui pela volta inteira. Então, eu preferi fazer dessa forma. E aí sobrou bastante mescladinho. E aqui, fazendo este par de tapete, eu consegui finalizar com várias sobras. Eu fiquei muito feliz. Eu finalizei com o marrom café. Utilizei mesmo 10 gramas daquele outro cone. Finalizei com essa cor aqui, que eu ainda fiz os dois square. E fiz também mais pra montar a base, que depois eu vou mostrar pra vocês. Finalizei com uma bolinha pequena de bege. Então, eu fui finalizando ali com várias cores. Eu acho que a única cor ali que sobrou mesmo, gente, foi esse tom aqui de bege, né, que eu usei. O mescladinho que eu fiz os square, eu nem mexi nele, nem usei ele aqui. Então, ele não contabilizou. E o resto aqui dessas três sobrinhas aqui de cores aqui, eu finalizei com tudo. E é assim, pessoal. A gente vai fazendo, vai criando, vai inventando, ó. Desse jeito aqui de compor as cores, eu ainda não tinha feito. E são detalhes, né, que faz mudar tudo. E esse par aqui ficou incrível, pra quem gosta de tons terrosos. Ficou muito lindo. Ele não ficou um par, digamos que muito escuro, né? Ele ficou bem bonito. E se vocês tiverem essas cores aí na casa de vocês, podem fazer sim. Que vocês vão amar o resultado. Aqui, como eu tinha sobras, eu fiz tudo com sobras. A medida, vou falar aqui certinho pra vocês, é 60 cm de comprimento por 45 cm de largura. Eu vou tirar aqui um tapetinho e vou virar aqui pra vocês verem como que ele fica, né? Assim, do jeitinho certo. Ó, olha só, gente. Que coisa mais linda. Fica maravilhoso. Pra quem gosta de tirar print, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Pode tirar print aí da tela, pra vocês terem aí, fazer também essa combinação. Olha só que imagem mais linda, gente. Desse par aqui. Como que ficou maravilhoso. Bom, agora eu vou pegar lá as sobras, os square, pra eu mostrar pra vocês como que ficou lá que eu fiz com sobras. E também vou pesar na balança aqui esse par pra poder mostrar pra vocês. E eu já organizei aqui pra pesar, mas antes eu quero mostrar aqui as minhas sobras que sobraram. E foi apenas isso daqui. No tapete eu nem cheguei a usar esse mescladinho ali, que é esse daqui, né? Só usei aqui, porque sobrou, né? Um pouquinho desse fio aqui, ó. Que é este... Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Que sobrou, né? Deu pra fazer aqui. Dois square desse daqui. Eu fiz desse redondinho, que eu acho muito bonito. E daí, pessoal, eu fiz aqui mais dois pra cada tapete, ó. Do mescladinho, que é aquele ali que tem ali. E aí ficou assim, gente. Eu vou fazer um par de três square. E vou emendar aqui com o cru. Por isso que eu fiz eles separadinhos, ó. Deu pra notar, né, gente? Que vai ser diferente aqui depois, né? Mas eu pretendo fazer aqui desse mesmo modelo, só que tapetes maiores. E aí eu vou fazer. Vou deixar aqui na minha pronta entrega. E quando aparecer alguém que quiser comprar, eu vou vender. E eu vou vender também, pessoal, a preço de atacado. Porque eu vou fazer eles todos com sobras. E como eu tô juntando uma caixinha de sobrinha, eu sei que vai dar bastante tapetinhos, né? Assim. Inícios de tapete. Então, bora lá, né, gente? E aqui o bege, olha só. Eu até tirei do cone. Minha mãe enrolou aqui pra mim. E sobrou essa bolinha aqui que eu vou estar usando em outros trabalhos. Talvez até nesse daqui mesmo. Então, a gente vai vendo aí como que vai ser aí essas produções, né? Eu sempre gosto de mostrar tudo aqui pra vocês. Então, esse daqui, pessoal, eu vou guardar aí pra um próximo vídeo, né? Pra gente estar produzindo. E eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estar aqui fazendo este par. E aqui sobrou o mescladinho. Eu peguei o fio aqui de dentro. Então, aqui dentro já tem um buraquinho já, ó. Mas tem bastante barbante aqui ainda também. Então, esse daqui eu vou guardar. E agora, vou voltar aqui. Minha balança até desligou. Vamos ver aqui, pessoal, quanto que vai pesar cada tapete desse daqui. Olha só. Esse daqui ficou pesando 236 gramas. E o parzinho aqui, vamos ver... 477 gramas, gente. Por um par maravilhoso como esse daqui. Eu vou até arrastar aqui. Ai, vocês não liguem, tá, gente? Eu tô gravando aqui com pressa. Mas olha só que coisa mais linda que tá. Eu vou estender aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho. Arrumei aqui pra mim poder falar com vocês. Ali tá o material que eu vou guardar daqui a pouco. Então, pessoal, o resultado final desse par foi esse. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também gostam de trabalhar com tons terrosos. Pra mim, é o que eu mais vendo. E essa daqui é uma encomenda da minha cliente Suzana, lá do Rio Grande do Sul. Eu quero mandar um beijo muito especial pra ela. E a Suzana tem canal aqui no YouTube, tá, gente? Eu vou deixar o canal dela no primeiro link aqui na descrição do meu vídeo. No primeiro comentário fixado, que vai ser o meu comentário. Lá eu vou deixar o canal da Suzana pra vocês assistirem os vídeos dela. Ela posta vídeo direto, tá, gente? E direto eu tô lá no canal dela. Então, eu peço que vocês também vão lá conhecer ela. Ela que comprou aqui esse atacado pra revenda. Ela comprou 20 tapetes. E eu estou produzindo aqui com os materiais que eu tenho. Com as sobras que eu tenho. E eu vou misturando aqui. E vou fazendo os tapetinhos pra ela. E eu vou mostrando tudo aqui pra vocês de como tá ficando. E esse resultado de hoje, né, gente? Foi muito incrível. Porque eu não achei que ficaria tão lindo como ficou. E como ele tem esses tons, combina com qualquer decoração de casa. E eu tenho certeza que ela vai vender super bem. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu comentário. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Eu espero vocês. Até meu próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? Beijo! Tchau! 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 Tchau!